E aí galera, tudo bem com vocês? Luiz Tamioço falando LTMotovlogger. Quanto tempo em que a gente não faz um, não é ao vivo, mas é um gravado aqui em casa? É, esse é o canal de Luiz Tamioço, LTMotovlogger, Motovlog. Vamos lá então galera, aqui ó, depois de muito tempo que eu estou prometendo, mostrar para vocês aqui, aqui na câmera, cartinhas com adesivos, hein, que eu recebi aqui, então vamos lá? Então hoje a gente vai mostrar os adesivos que a gente recebeu e claro né, dá um muito obrigado para todos aí que mandaram adesivos para mim, muitos quando mandam a mais e eu sei que não mandaram, eu separo, entrego para o Alex Barbosa, né, o Alex Bomba, entrego para o Sandro, né, Sandro da Cava 7, Marcha Lenta e entrego para o Escape do Cerrado Motovlogger, agora vou, mandei ontem até, alguns adesivos que ele mandou fazer aqui, eu faço aqui numa gráfica, mando fazer, claro, uma gráfica aqui do Sul, e mando para ele também, então primeiro aqui ó, vamos ver, uma luxuosa carta, parece uma coisa do mundo árabe, olha só, M Sousa, Marcos Sousa 081, hein, o dia que eu queria ser, Marcos, Marcos, eu vou ter cartinhas assim para mandar para a galera, hein, e aqui do M Sousa, Marcos Sousa, Adventure, o novo estilo dele, com essa trail, big trail, ó, Teneré, né, então tá aqui ó, Marcos Sousa, Marcos Sousa, muito obrigado, M Sousa 081, todos os adesivos aqui galera, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, tá, para quem não conhecer, quiser dar uma olhada no canal da galera, cheguem lá, segundo que mandou, tá, eu vou tentar colocar numa ordem cronológica de tempo aqui, aqui, o segundo que mandou, também mandando uma cartinha para nós, foi o senhor Digo P9, o Rodrigo, tá aqui ó, o canal Digo P9 Motovlog, só para quem não conhece o canal do, ó, a câmera faz segundo plano, ó, ó, coisa chique, hein, Digo Motovlog também mandou adesivos aqui, eu já separei, e mandei para a galera, muito obrigado, então, Digo P9, vamos para o próximo aqui, ah, tem que achar, esse aqui, na verdade, eu falei em ordem cronológica, mas foi o primeiro que me mandou, eu segurei para mostrar, do R Silva 013, né, tá aqui, então, bem conhecido de todo mundo, muita gente tem, são os novos adesivos do Rogério, do R Silva 013, muito obrigado, tá aqui o pequenininho, achei muito bacana esse aqui, vou querer mandar fazer também, ó, olha que legal, pessoal, num formato, né, olha que bacana, é o R Silva 013, o Rogério, do Litoral Paulista, o próximo que mandou aqui, ó, próximo adesivo, é do Jefferson na pista, o Jefferson é aqui de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, um canal muito legal, galera, quem quer ver sobre aventura de moto, ele faz umas viagens bacanas, com dicas, um canal muito bacana, para quem tem uma trail, quem pretende ter uma trail, dicas de manutenção também, muito legal, muito obrigado para o Jefferson na pista, seguindo aqui, também com uma cartinha, o nosso amigo, o Williams MT 03, que está sumido do nosso grupo Amigos e Motovloggers, ele é de Jabuatão dos Guarapes, de Pernambuco, está aqui, o Williams MT 03, também mandou a cartinha, está aqui, muito obrigado, então, para o Williams, aqui também, esse, também é bem conhecido, também com a cartinha, o seu, mandou adesivos, eu já distribuí, ele mandou cinco adesivos de cada, eu já separei, para o pessoal próximo, e para o Fábio Parini, lá do Mato Grosso, Marcio Motovlog, também de Pernambuco, olha que bacana, esse aqui, e esse, acho que é o adesivo mais novo dele, Marcio Motovlog, lá de Escada, município de Escada, no Pernambuco, muito legal, bacana quando o pessoal manda mais, então, e isso acontece, como eu falei, eu distribuo, eu separo para o Alex, separo para o Fabio Parini, e para o Sandro, aqui de Caxias, que é mais pertinho, por falar em separar, esses eu recebi aqui, via o Alex Barbosa, está aqui, do Alexandre 66, muito obrigado, então, para o Alexandre 66, vai, todos eles vão para o, este mural aqui, depois eu vou mostrar, como é que ficou o mural antes, e o mural depois, e por último, que chegou aqui, também é uma cartinha, do Sr. Antônio, lá de Alagoas, mandou fazer uns adesivos, lá de Maceió, olha aqui, estilos duas rodas, olha que bacana, um adesivo diferente, inclusive, galera, se você está com, com dúvida, de qual adesivo fazer, eu mostrei vários modelos, então, você pode, você pode, até ter como base, um desses adesivos, e quero dizer para vocês, lembrando sempre, de deixar um joinha, aqui embaixo, aqui com essa mão, também para a esquerda, aqui embaixo, joinha, deixar seu comentário, se você tem adesivo, manda para nós, para completar o nosso super quadro, aqui, completar o nosso super quadro, que a gente vai, mandar também, em troca, se você não tem adesivos, mas quer receber, um dos adesivos, do canal, do LTMoto Blog, também, a gente manda, entre em contato comigo, com certeza, a gente vai mandar, é legal, eu sei que todo mundo, tem um mural, todo mundo, quer colocar alguns, colando na moto, no capacete, fica bem, no gosto, de cada um, e de novo, agradecendo, pessoal, muito obrigado, para quem mandou, o adesivo para nós, obrigado mesmo, e a gente fica, na guarda de contato, de novos adesivos, para fazer, o nosso super quadro, cada vez mais completo, valeu, eu vou mostrar, como é que estava, antes e depois, dos adesivos colados, Então, um abraço, do Luís Tamiú, do Saleteir Motovlogger, fui!